Meu nome é Paul Wright, eu tenho 30 anos e eu sou de Santa Ana, na Califórnia. Muitas pessoas já ficaram impressionadas com o que eu tenho. Pode ser uma massa, pode ser um dedo, pode ser um cisto estranho que apareceu no meu pé. Parece um pouco um careca grotesco. Desesperado pra sair do meu pé. Especula-se que pode ser uma massa, pode ser outro dedo, pode ser um apêndice que nasceu de repente na sola do meu pé, mas honestamente, ninguém sabe ao certo. Depois de ignorar por tanto tempo, virou uma monstruosidade gigantesca. Apareceu quando eu estava no ensino médio. E aí, com o tempo, acabou se tornando o que é hoje. Parece um apêndice. E dói, dói muito. Eu sinto uma pressão dentro, sinto uma pressão aqui embaixo. Na verdade, eu também sinto uma queimação. Quando eu ando apoiado, diretamente nele, eu sinto agulhadas de dor. Eu já consultei alguns médicos e nenhum deles sabe o que é. Oi, Todd. Oi. Oi. E aí? Tudo bom? Tudo bem. A minha namorada se chama Lauren, ela tem 28 anos e a gente namora há mais ou menos um ano. Eu acho que a minha namorada acabou vendo no terceiro encontro. Pra minha surpresa, ela acabou ficando bem interessada e até perguntou se podia tocar. Como você está hoje? Ah, acho que está tudo bem. A primeira vez que eu vi a massa na sola do pé do Paul foi no nosso segundo encontro. Eu queria ver mais, eu queria tocar, olhar e ver se doía. Essa vai ser uma das suas últimas caminhadas por um tempo. Tá doendo, dá um beijinho pra Sarah. Não, eu não vou deixar aqui nojo. Você está de brincadeira. Thumbs, quer ir pra um passeio? Você quer dar um passeio? Vamos. Ah, legal. Vamos lá. Vamos. Todo dia eu sinto aquela pontadinha. Ela está correndo. Então eu tenho que andar com o peso apoiado na lateral do pé. E como resultado disso, os meus joelhos doem. Você andou muito hoje? Ah, na verdade é a primeira caminhada que eu faço hoje. Conforme eu fui ficando mais velho e a dor foi aumentando, eu comecei a ficar com medo disso ser algo mais sério. Eu tenho muito medo de, de repente, ficar doente ou de ser algum câncer, sei lá. É, eu sei. É. Eu sei. Só me preocupo porque você tem isso há muito tempo. Valeu. Eu morro de medo de ser um câncer. Eu acho que eu posso, de repente, até acabar perdendo meu pé, eu sei lá. Isso dá um medo danado. Bom, no campo da medicina, tudo é uma prática. Dizem que você pratica medicina por um motivo. Porque você sempre vê coisas novas ou coisas fora do normal. Você está sempre encontrando e aprendendo algo novo. Porque nenhuma pessoa é igual. Ai, nossa. Eu acho que eu vou ficar muito melhor quando eu tirar essa coisa. É, eu sei. Só espero que não seja câncer. Eu entrei no consultório da doutora Ebony e eu tô morrendo de medo. Obrigada. De nada. Obrigada. E eu tô pronto pra tirar essa coisa do meu pé. Olá. Oi. Como você tá? Tudo bem? Ah, que bom. Bom ver vocês. Bom te ver também. Oi, eu sou a Lauren. É um prazer, Lauren. Então me conta desde o começo. Qual o problema com o seu pé? Olha, na minha percepção, parece até que saiu um cogumelo gigante cabeçudo do meu pé. Ok. É bem nojento. Apareceu como um pequeno inchaço e aí eu fui ver o meu médico e ele tentou congelar ele. Quando você congelou, alguém realizou um desbridamento com um bisturi ou só foi congelado? É, eles congelaram com todo o... A área toda? Um negócio, é. Bom, eu vou dar uma olhada e ver o que eu descubro. Tá legal. Perfeito. Eu devo dizer que amei as suas meias. Obrigado. Óbvio que o bacon, eu amei. Certo. Que interessante. Eu não tenho ideia do que é isso. O que é? A maior parte parecia bem macia, como uma pele. Deu pra sentir uma calcificação, podendo até ser um osso bem duro por baixo. Ah, bom, eu não sei o que pode ser isso. É, isso é muito interessante, Paul. É mesmo, às vezes eu quero dar uma olhada pra ver como tá e ele fala, Ai, meu Deus, de novo não. Poderia ser de natureza extraterrestre. É, você é um alienígena. Eu sempre soube. Eu sabia. É preso mais desse lado do que desse lado. É, antes era preso a volta toda. Quando você lida com uma coisa assim, você tem que ter certeza de que não está se infiltrando em nenhuma outra estrutura vital. Você fez uma ressonância magnética pra saber até onde vai. E não está necessariamente afetando os ossos ou tendões, nem nada disso. Mas está mais profundo nos tecidos da pele. É, eu consultei um médico no ano passado e ele achou que era um apêndice extra. Certo, como um outro pé ou alguma coisa assim. Isso. No local onde estava preso, a sola do pé, tinha uma área que era muito dura. E eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Parecia uma área profundamente enraizada da lesão existente. Como é ali embaixo? Eu não tenho como saber com base nas imagens da ressonância magnética. Nós não saberemos ao certo o que é. O que é, né? Nós precisamos mandarmos e mandarmos para o departamento de patologia. Mas você não pode descartar nenhum tipo de câncer sem saber com certeza o que é. Chegou o dia da consulta de acompanhamento do Paul. Nós ainda não sabemos o que era o pólipo cutâneo dele. A gente veio aqui hoje pra pegar o resultado da minha biópsia. E tomara que a biópsia mostre que, na verdade, eu não tinha um câncer. Olá, pessoal. Oi. Oi, doutora. Oi. Que bom ver vocês. Ai, meu Deus. Então? Diga. Eu acho que devemos ver como vai tudo. Vamos lá. Mas que fofo. É, minha cor favorita. Combina com você. A gente estava sentado na varanda outro dia e eu acho que a Lauren ficou meio entediada, pegou um esmalte e... Foi uma ótima oportunidade. Eles ficaram lindos. Eu só acho que se eu tivesse pintado, tinha ficado melhor. É isso aí. Ainda tem que cicatrizar um pouco mais. Tem uma casquinha aqui. Tá quase bonito. Parece que tá cicatrizando muito bem. Eu tô bem satisfeita. Não tem mais um pólipo enorme. Eu posso dar uma olhadinha? Claro, claro. Pode ver. Ai, meu Deus. Tá tão rosa. Bom, nós enviamos o pólipo pra patologia. O mais importante era a possibilidade de ser ou não câncer. E recebemos uma resposta da patologia. Era benigno. Beleza. E não tinha nenhum osso. Que ótimo. Infelizmente, eu não posso dizer que era um dedo. Era só um pólipo cutâneo benigno. Eu consigo até respirar melhor agora que eu sei que não é câncer. Eu tô muito feliz. Agora nós podemos seguir em frente e deixar isso no passado. Seguir com as nossas vidas. Pode começar a apoiar peso no calcanhar. Tá bom. Não quero que seus ossos se acostumem com a ausência de movimento. Vamos tentar? Tá ótimo. Mal posso esperar. Depois de ver como a ferida está cicatrizando, eu quero que ele comece a apoiar mais peso, pelo menos no calcanhar. Só pro pé dele se acostumar a suportar o peso como deveria. E aí, já posso ir? Tá legal, lá vou eu. Bom. Eita. Olha só você. Ai, minha nossa. Andando apoiado no calcanhar. Eu fico muito feliz que tudo tenha acabado bem. É tão bom poder andar por aí numa boa. Quanto mais andar, mais fácil vai ficar. A doutora Ebony foi incrível. 100%. A melhor experiência médica da minha vida. Iá!